Oi fofoqueiros, chegou o dia da Laura ir embora e ela não quer. Gente, vocês gostaram da Laura? Em breve ela vai voltar novamente, mas dessa vez vai ficar uma temporada com a mamãe. A mãe deve estar com tanta saudade, né? E olha só, não quis ir de jeito nenhum, mas foi convencida a ir. E a Camilinha ficou bastante triste com a despedida da Laura, pois é ela que acorda cedo e faz o mingau da Laura. Vocês sabiam disso? Ela acabou de dizer. Ô gente... E olha como foi a despedida da Laura. Confira o vídeo e assiste o seu final e deixe seu lindo comentário. Ah, já estava quase esquecendo. E o resultado do paredão de hoje cedo. Adivinha quem foi? O Vini. Confira o vídeo. Novamente, deixe seu lindo comentário, hein? Choque de choque. Está começando mais um vídeo. Oi, Gaiacadinhos. Oi, Gaiacadinhos. Estou pronta. Estou pronta. Botei um look vermelho. Vermelho. E um laço vermelho. E um laço vermelho. E estou esperando a minha mãe para eu ir para a casa. Esperando a minha mãe para a casa. Para eu ir para a casa. Pronto. Amanhã tem o meu pai. Dá um cheiro de pai. Não, não, não. Ela está chegando. Eu quero ver o show que vai ser isso aqui. Vai sair aqui fora. É um brega já. Eita, dá uma pausa no brega. Eita, eu já ia dizer. Essa hora da manhã. Tem um brega funk. É porque a gente acordou agora bem cedinho. Está se escondendo de quem, Laura? Meu bem. Ela cegou. Ela cegou. Ela cegou. Laura não está aqui, não. Não está aqui, não. Laura está convidando com ela, passada. Será que eu vou ter que voltar? Ah, pois eu já vou, né? Laura não está aqui. Está bom, não está aqui, não. Já vou, eu já vou. Mamãe? É? Oi? Está se escondendo, né? Vem aqui, chega. Não, pelo pai. Está, estou chegando com o teu pai, mulher. Vem cá, chega. Mamãe? E aí, mamãe? Eu não resisto, amor da mãe. Eu não resisto. Dá tchau, papai. Dá tchau. Eu vou ficar com saudade. Mamãe, quando? Está. Então, papai, é ovo? Ovo. Tchau, viu? Tchau, papai. Tchau, papai. Ô, meu. Meu Deus. Chega, dá um cheiro em papai. Chega. Dois. Três. Tem quantos papai? Três. Três. Como é o nome dos papai? Conta. Papai, papai fofinho. Papai, papai, papai balota e papai José. Eita. Toma os três, papai. Tá um cheiro. Vou ficar com saudade de tu, sabia? Quê? Eu vou ficar com saudade de tu. É? Não queria um cheiro bem grande que eu vou ficar com muita saudade da minha princesinha que eu vou ficar com quem? Agarrado de manhã. Com quem é que eu vou ficar agarrado? Com quem é que eu vou ficar agarrado? Com quem é que eu vou ficar agarrado? Eu vou pegar teu chapéu. Te amo, viu? Eu vou pegar teu chapéu. Tu me ama? Sim. Eu te amo muito. Eu vou pegar teu chapéu. Eu vou pegar teu chapéu. Soltei. Agora eu já vi aqui. Sabia. Oh, meu Deus. Um beijo. Não deixa eu olhar, não. Não deixa eu olhar, não. Tá bom? Tá bom. Tô chorando. Talvez eu também ama. Ah, eu te amo. Oh, meu Deus. E olha o cat. Vai dar um beijo em cat, não? Vou. Meu Deus. Um beijo, papai Bolota. Vai ver, Brota. Quem é que vai me acordar de manhã cedo? Caminho, meu mingau. O que é 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 que ela se acostumou a ir e voltar. O que é o que, Laura? Ah, tchau. É o que? Aí tu me busca amanhã. Amanhã é pra te buscar? Dá um xeripá. Deixa eu dar um xerintu na testa. Um beijo, um beijo. Um beijo. Tchau. Meu Insta voltou ao normal agora. Apareceu aqui a enquete. Vou anunciar pra vocês quem deixa a gente mais tarde, né? Na madruga. Quem sai da competição, sem possibilidade de ir pra casa, é você, Brian. Eu falei o quê? Brian fica. Eu falei, gente. Eu falei, gente. Vamos lá. Quem vocês acham que vai sair? Quem acha que o Vini vai sair? Acho que quem? Acho que quem? Eu não queria que o Vini saia. Acho que quem? Tá. Acho que quem? Acho que quem? Vini, eu acho que é Vini. Você falou que acho que é Vini. Não pode. Só eu e Camila disse que acho que é Vini. É quem vai sair ou ficar. Quem vai sair? A água do que o dia acha que... Ah, sair entre os dois Vini. Não, porque... Entre os dois eu acho que Vini, porque a amiga... Quem vocês acha que vai pra casa? Vai pra casa a Vini. Tai, que vai pra casa. Não, só a Daninha e Camila que disse que era Vini que ficar. Eu também. Então, o resto eu acho que Tai vai... Com quase 700 mil votos, quem vai pra casa é... Tai. Tai vai pra casa e vou colocar a inquieta aqui pra vocês verem agora. Como é que tá fazendo isso que ela falou que Vini saia? Ela disse que achava que saia, mas que queria que ele ficasse. Ela disse que não ia fazer essa cidade não, eu já tava vindo. Oxe, daí de onde eu tô falando isso? Muro. Mas foi mesmo, nada a ver. Tu é fã ou hater dela, tu é fã ou hater dela, tem que decidir, né? Ô mulher, sério, é cheio de defesa, né? Cheio de defesa. Ela tá torcendo, tipo, falando que o menino ia sair do nada. Mas ela disse que achava que ele ia sair, mas não queria que ele fosse. Então nos ensaios aqui. Último dia de ensaio, vamos decidir ainda quem vai participar do vídeo. Não é porque uma sabe menos, outra sabe mais não. É porque a gente vai fazendo informações diferentes nos vídeos. Até o menino sabe também, a gente não sabe se vai misturar meninos e meninas. Hoje é o último ensaio. E amanhã tem feed. E amanhã tem a ver.